Olá, terráqueos, e sejam bem-vindos à semana Como Começar. Uma semana dedicada a quem quer começar a criar conteúdo pra internet, mas tá meio perdidinho, bem nessa vibe do tipo, putz, o que eu faço? Da onde eu saio? Como que eu começo? Quando eu falo sobre criação de conteúdo nas minhas redes, essa é a pergunta que mais me aparece. Giovana, como eu faço pra começar? Eu não sei da onde partir, eu tô travada. Então eu, Giovana Ferraresi, vou ajudar vocês nessa missão durante essa semana. Eu sou criadora de conteúdo faz mais ou menos uns 9 anos, 10 anos, não sei, já perdi as contas. Trabalho com marcas de renome internacional, sou também conhecida como a fada das publicidades. E o meu parceiro nessa jornada vai ser o João Gorri, coloca uma foto aí sua, João! Ele que tá editando esse vídeo, ele trabalha comigo, é meu amigo, meu parceiro de trabalho, ele é fotógrafo, filmmaker, e ele vai ajudar vocês com todas essas questões mais práticas de criação de conteúdo, tipo, como eu faço pra tirar uma boa foto, pra gravar um vídeo, pra editar um vídeo, dicas de aplicativo e etc. E eu vou ficar mais nessa parte de planejamento estratégico, que é muito importante pra vocês não se atropelarem na hora de começar a colocar a mão na massa de fato e criar os conteúdos. Então se vocês querem fazer conteúdos 10 barra 10 pra representar tudo que vocês são e colocar toda a energia de vocês ali na internet, mano, vem com nós que o bagulho vai ser louco! Roda a vinheta! Antes de começar, já dá um like nesse vídeo pra eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo e aí eu faço mais pra vocês. Se inscreve no canal também, porque se o canal bater 620 mil inscritos até sexta-feira, essa sexta-feira, eu vou postar um vídeo bônus. Essa semana, na verdade, iam ter dois, esse vídeo e o vídeo de amanhã, pra ajudar vocês. Mas eu posso postar um vídeo bônus falando sobre engajamento no Instagram, caso vocês batam essa meta. Eu ganhei 10 mil seguidores no último mês, porque eu aprendi várias coisas novas e fui testando ali na prática. E eu tenho várias dicas boas pra compartilhar com vocês. Então se eu fosse vocês, eu me inscrevia agora neste canal. Bom, a gente sabe a importância de hoje em dia ter uma presença forte aqui no digital, ter uma página da internet de alguma forma, seja no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, na rede que você mais se identificar, porque realmente isso pode trazer muitos frutos pra gente. Pode trazer dinheiro, pode trazer reconhecimento, pode trazer oportunidades que a gente nem imaginava que a gente teria. Eu posso dizer isso com todas as letras. Eu trabalho só com criação de conteúdo e minha renda vem 100% disso. Então eu posso dizer que criar conteúdo na internet mudou completamente a minha vida. E pra gente conseguir fazer uma parada mais bacana e atingir as nossas metas o mais rápido possível, precisa existir um pouquinho de planejamento. Então eu vou tentar ajudar vocês a montar uma estruturinha bacana pra vocês contarem as histórias de vocês na internet, nas redes sociais. Eu acho que o Instagram é a melhor maneira de você colocar o seu primeiro pé na internet, porque é a rede mais fácil de mexer. É a rede que precisa de menos investimento e equipamento pra você entrar. Se você tiver uma luz boa, um celular na sua mão e uma caixola pensante, cara, sucesso. E a gente vai começar fazendo isso agora, nos perguntando quatro coisas muito importantes que vão servir de guia pra gente trilhar todo o nosso caminho daqui pra frente. A primeira pergunta que você vai se fazer é sobre o que eu quero falar. E agora eu gostaria que você pegasse o seu caderninho da dominação mundial pra realmente escrever e não deixar nada passar. Quanto mais específico você for respondendo essas questões, vai ser melhor pra você depois. Então agora é o momento de você listar as suas paixões. Tudo que você mais ama consumir na internet, tudo que rodeia o seu universo, tudo que faz parte da sua vivência de alguma forma, temas que você ama consumir e adoraria falar sobre eles na internet. Eu, por exemplo, tenho ascendente em gêmeos e tive muita dificuldade de escolher um tema central pra mim. Mas é muito importante você ter um tema central pra falar, porque se você fala sempre sobre as mesmas coisas, você acaba sendo linkado àquelas coisas. Você acaba sendo reconhecido por aquele tema e acaba virando uma autoridade no assunto de alguma forma. Então sempre que uma marca, por exemplo, pensar em fazer uma ação com uma pessoa que fale sobre finanças, por exemplo, eu acho que a marca provavelmente vai se lembrar da Natalia Arcuri ou do Thiago Negro, que são grandes nomes que estão associados a esse tema. E ser considerado uma autoridade é muito bom, porque você acaba se tornando um profissional de maior valor pro mercado, você consegue cobrar mais pelo seu trabalho e as pessoas respeitam muito o que você tem a dizer. Pra vocês terem uma ideia, eu tive que fazer coach pra descobrir qual que seria o meu tema principal. E eu descobri que eu gosto muito de entender sobre a natureza do ser humano e então eu decidi falar sobre comportamento na internet. É o meu tema principal, mas como vocês podem ver, eu falo também sobre criação de conteúdo, eu gosto de falar sobre beleza, sobre moda, sobre vários assuntos que permeiam a minha vida, e que me rodeiam, coisas que me interessam. E a gente não precisa ficar 100% monotemático, mas eu vou ensinar uma maneira pra vocês conseguirem falar sobre todos os temas que vocês querem falar, sem ficar uma coisa muito esquizofrênica do tipo, cada dia falando de um assunto diferente e a pessoa que te acompanha ali não entende exatamente o que você faz, sobre o que você fala. Eu mesma ainda tô num processo de construção junto com a minha audiência, pra conseguir comunicar que agora o meu tema principal, o meu nicho, é comportamento. Eu ainda não tô fazendo a quantidade suficiente de conteúdo que eu precisaria estar fazendo pra comunicar pra galera e deixar bem claro, ó, eu falo sobre isso, eu falo sobre comportamento. Eu tô começando a fazer aos poucos, eu tô começando a introduzir aos poucos, pra também não ser uma mudança tão drástica. E a minha coach me deu uma sugestão de proporção do quanto falar de cada tema. Então ela falou, pra você ser reconhecida ali pelo seu tema principal, é bacana você falar 80% do tempo do seu conteúdo ali sobre esse tema principal. Os outros 20% você pode mesclar outras coisas que fazem parte do seu dia-a-dia, dos seus gostos pessoais, porque essas coisas também, você falar um pouco sobre o seu backstage, sobre o seu dia-a-dia, coisas que você gosta de fazer, essas coisas acabam conectando você com o seu público. Então acaba dando uma humanizada. Você não fica tão robótico ali só falando sobre os mesmos temas e as pessoas também não enjoam da sua cara e daquele tema que você escolheu pra falar. Então basicamente o primeiro exercício é você fazer uma lista dos assuntos que você mais ama, aqueles assuntos que você tem paixão por, que você sempre acaba jogando na roda de conversa com seus amigos, aqueles assuntos que você sempre procura consumir conteúdo na internet. Tenta escrever no máximo aí uns 5 assuntos que você ama demais e depois a gente vai dando uma refinada e você vai conseguir escolher o tema central pra você ter o seu nicho. A segunda pergunta que você vai se responder é Pra quem eu quero falar? Essa pergunta é muito importante e realmente vai te dar muitos guias sobre que conteúdo produzir, como você vai falar, como vai ser sua linguagem, sua comunicação, porque dependendo do público que você quiser atingir, essas coisas podem ser feitas de forma totalmente diferente. Então eu escolhi um público que tenha mais ou menos a minha idade, eu escolhi um público alvo de 20 a 35 anos, majoritariamente mulheres, e com certeza aparecem outras pessoas de idades diferentes, de sexo diferente, tem homens que me seguem, eu amo todos os boys que me seguem, mas o meu foco é me comunicar com essas mulheres, mais ou menos dessa idade, porque são as pessoas que estão vivendo coisas parecidas com o que eu estou vivendo no momento. Então pra mim fica mais fácil ter esse público alvo, porque eu sei que a comunicação vai ser muito mais simples. Esse é o meu caso, pra mim é mais fácil me comunicar com pessoas mais ou menos da minha idade, que estão vivendo histórias parecidas com as minhas, mas tem gente da minha idade, ou tem gente mais velha que eu que fala pra criança. Se você fala de uma maneira muito neutra e muito massificada, querendo atingir todo mundo, você acaba não atingindo o coração ali de ninguém, entendeu? E a gente quer atingir o coração das pessoas, a gente quer criar conexões e laços emocionais com quem segue a gente. Se a gente pegar aqui meus analytics, mais ou menos 80% está dentro dessa faixa etária que eu escolhi como meu público alvo. De 18 a 24 anos tem 46%, e de 25 a 34 anos, 33%. Temos 78% de mulheres no meu perfil e 22% de homens. Então a maior parte do público que me acompanha é o meu público alvo. E basicamente é isso. Pra mim facilita muito saber quem é que me acompanha, porque aí eu consigo criar um conteúdo direcionado pra essas pessoas, e a gente consegue realmente ali ter uma troca bacana. Uma maneira que eu acho muito legal de você visualizar o seu público alvo é montar uma pastinha no Pinterest e criar como se fosse um personagem, a persona que vai te seguir. E aí você coloca imagens dentro daquela pastinha pra representar essa pessoa. E você pode colocar, por exemplo, cara, essa garota é da praia? Ela é do campo? Ela é da cidade grande? Ela gosta de usar? Que tipo de roupa? Que tipo de maquiagem? Que série que ela gosta de ver? Que filme que interessa a ela? Quais são os temas que ela ama saber sobre? Então você vai criando um universo ali dentro daquela pastinha e montando um personagem pra você visualizar melhor quem é essa pessoa. Pode te trazer muitas inspirações boas pra você começar a criar os seus conteúdos. Nossa terceira pergunta é Por que eu quero falar? Eu quero saber qual que é o seu propósito em começar a criar conteúdo pra internet. Quais são suas metas fazendo isso? Hoje em dia, em 2020, é muito importante, Caso você queira fazer sucesso com a sua página no Instagram, você precisa ter objetivos muito claros, um objetivo de negócio pra você começar com aquilo. Porque o Instagram tá completamente saturado de gente. Só pra vocês terem uma noção, hoje em dia o Instagram tem mais ou menos um bilhão de usuários ativos, 500 milhões de pessoas que mexem nos stories e criam stories ali por dia. É muita gente, é muita gente pra gente competir. Então pra você conseguir se destacar, você precisa pensar nisso tudo aqui que eu tô falando, entendeu? Quando eu comecei há 10 anos atrás, a gente só ia fazendo o que a gente queria fazer e a maioria dos blogueiros que começaram na minha época acabaram virando blogueiros de lifestyle. Porque a gente ia mostrando o nosso dia a dia, a nossa vida e tudo mais. E hoje em dia é muito difícil um blogueiro de lifestyle se destacar. A menos que tenha acontecido alguma coisa muito especial ali na vida dele. Sei lá, ele participou do Big Brother, entendeu? Ele participou de um reality show, alguma coisa que deixou ele muito em destaque naquele momento. E pode ser também que isso aí esfrie e depois de um tempo as pessoas enjoem da cara da pessoa. Então é muito mais seguro e muito mais fácil você crescer se você tiver esse objetivo de negócio, um tema pra você falar recorrentemente, um público-alvo que você quer atingir e outras coisas mais que vamos falar depois. Você precisa realmente estar com muito tesão pra você fazer isso, porque dá muito trabalho e se você não tiver apaixonado pelo lance, você vai desistir muito rápido, que é mais ou menos o que acontece com a galera. A galera começa muito empolgada e fala Uhul, vou virar famoso, vou ganhar dinheiro, vou virar influencer. E aí depois de um mês a pessoa desiste porque ela não tava com tanto tesão assim pra fazer o negócio. Então você tem que saber muito quais são os seus porquês. Pode ser ganhar dinheiro, pode ser Ah, eu quero trocar experiência com a galera que me segue. Essa é uma coisa muito forte pra mim que me levou a decidir o meu tema central, que é falar sobre comportamento. O meu porquê é querer realmente trocar com as pessoas que me acompanham, porque a gente tá vivendo essas histórias parecidas, vivendo num momento de autodescoberta, nessa transição de Ah, eu era uma menina, agora eu não me sinto nem menina, nem mulher o suficiente. É uma coisa muito louca que acontece dentro de mim e eu quero muito trocar com essas pessoas pra gente se ajudar nessa jornada, sabe? Mas eu também tenho como objetivo de negócio ganhar dinheiro com essa plataforma porque é isso que eu falei pra vocês. Minha renda vem 100% da criação de conteúdo. Então é isso, o meu objetivo também é ganhar dinheiro. O seu objetivo pode ser se destacar na sua carreira, conseguir uma promoção melhor com isso, conseguir atingir pessoas com aquilo que você fala, passar conhecimento, entreter. Tem tantas escolhas pra você fazer, você realmente precisa meditar e responder. Escreve aí no seu caderninho. Acho que sempre escrever no papel é melhor pra gente se conectar com aquilo que a gente tá fazendo no momento. Eu acho que cabe muito aí pensar sobre propósito, que é uma questão profunda, né? Mas eu acho que pra gente conseguir entender direitinho o que a gente quer comunicar, é importante a gente se conhecer muito bem. Então pode ser que faça bem você pensar um pouquinho sobre isso. Resumindo, você pode ter o objetivo que você quiser, tá nas suas mãos, mas você precisa definir esses objetivos e de alguma forma você precisa entregar um conteúdo de valor pra sua audiência e não só fazer aquilo que você quer fazer, porque você quer fazer e ponto. Conteúdo de valor não é só aquele conteúdo cabeçudo, tá? Não relacionem uma coisa a outra. Conteúdo de valor é qualquer coisa que traga um benefício ali pra pessoa que tá te acompanhando. Então, pra mim, muitas vezes, um conteúdo de valor é entretenimento, que é uma coisa que me faz relaxar, me faz me desligar do mundo exterior. Eu amo assistir reality show por causa disso, BBB de férias com ex, todas essas coisas cheias de dedo no cu e gritaria. Eu amo um reality show. Pra muita gente pode ser uma coisa fútil e de alienado, mas pra mim é um conteúdo de valor. Então por isso que você tem que conhecer muito bem o seu público pra saber o que ele gosta, pra saber o que ele valoriza, entendeu? Tudo vai puxando, sabe? Uma coisa vai puxando a outra. Nossa quarta e última pergunta dessa sessão é como eu vou falar e não subestimem essa última pergunta, porque ela também é importantíssima. É aqui que você vai dar o tom pra sua conversa, escolher uma linguagem pra você se comunicar com o seu público. E tem que ser uma linguagem compatível. Não adianta o teu público falar marciano e você falar português, entendeu? Vocês têm que falar uma mesma língua. E é aqui também que pode morar o seu diferencial, o toque especial no seu conteúdo, pra que você se destaque nesse mercado que tá tão saturado e tão cheio de gente. Por exemplo, você pode dar um conteúdo super didático, mas com toques de humor pra dar uma amolecida ali naquele conteúdo. Essa é uma coisa que eu vejo muito o Castanhari fazer. Ele faz um conteúdo super didático, ele fala sobre coisas históricas, sobre paradas científicas, um monte de tema que geralmente o pessoal do ensino médio, do ensino fundamental, acharia chato de assistir, mas quando é ele falando, pelo jeito da comunicação dele, pelo cenário que ele monta, com todas aquelas cores bonitas, as imagens, a edição toda, é um pacote tão legal e tão completo, que as crianças, os adolescentes, eles ficam encantados e conseguem assistir o conteúdo do começo ao fim. E muitas vezes um professor numa sala de aula não tem a habilidade de fazer isso, de passar um conteúdo que prenda a atenção das crianças e dos adolescentes, porque também não tem todos os recursos, né, que existem num vídeo de YouTube, enfim. É uma questão complexa, mas vocês entenderam, né? Muitas vezes os professores passam os conteúdos do castanhar e super elogiam eles na sala de aula, porque realmente é uma parada que consegue passar muita informação, mas que também tenha toques de entretenimento ali. Eu acho que essa é uma combinação muito legal, passar informação sempre misturada com entretenimento. Fazer o famoso infotenimento. Você pode falar também sobre um assunto teoricamente mais leve, por exemplo, e envelopar ele com a sua linguagem, que pode ser uma linguagem mais séria, mais elegante, mais pano, não sei o quê. É só pensar na quantidade de pessoas que falam sobre moda na internet e as diferentes caras e roupagens que elas dão para esses conteúdos. Tem o conteúdo, sei lá, da Constanza Pascolato, que é uma parada, né, mais sobra ali, mas eu não sei o que é isso. E tem o conteúdo da Virrocha, por exemplo, que é um negócio mais pan para jovens descoladas. Vamos fazer fotos Tumblr. Então, dependendo da linguagem que você for atribuir ali aos seus conteúdos, você consegue dar caras totalmente diferentes para o seu conteúdo e se destacar através dessa linguagem, desse como eu vou falar. Aqui é importante que você não tente montar um personagem fictício e não pense em ai, eu acho essa blogueira engraçada, ela usa muito humor na linguagem dela. Então, eu vou fazer isso para mim também, porque vai dar certo. Se você não tiver isso já intrínseco dentro de você, vai sair forçado, você vai se cansar muito rápido desse personagem. Então, o seu como vou falar, a sua linguagem, ela tem que ter muito a ver com quem você já é, com como você já se comunica. E ai, você também tem que meditar um pouco sobre isso e pensar quais são as suas qualidades que te destacam de alguma forma e que você pode colocar nessa comunicação para te ajudar a ter esse diferencial. Você pode fazer algum teste de personalidade daqueles bem completões, assim, para te ajudar, para você entender quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. Tem um teste bem legal de arquétipos lá nos meus destaques do Instagram. Vou deixar aqui o meu arroba. Se você não me segue ainda, vai seguir, porque tem muito conteúdo show por lá. Esse teste foi um teste que eu fiz numa aula de storytelling que eu tive. E são 12 tipos de personalidade ali e você consegue descobrir quais são as duas personalidades que são mais compatíveis com a sua. E ai, você consegue ver características que tem ali naqueles personagens que tem a ver com você também, entendeu? Então, pode te dar uma clareada. Para mim, por exemplo, quando eu consegui decidir o como eu vou falar, mudou completamente a minha criação de conteúdo. E foi ai que eu comecei a fazer aqueles publis muito legais. Porque eu decidi que... Eu fiz esses testes todos de personalidade e eu vi que o humor era uma das coisas que mais aparecia para mim. Eu falei, eu preciso usar o humor que já está intrínseco a mim ao meu favor. E ai, eu comecei a tentar inserir toques de humor em tudo que eu ia fazendo. E ai, as coisas foram se transformando. E eu decidi também que quando eu for falar sobre comportamento, eu sempre quero trazer isso de uma maneira mais leve. Porque ai, isso é uma coisa que já está intrínsecamente. Então, é mais fácil de fazer. E esse vai ser meu diferencial. Eu fiquei muito presa antes nesse negócio do tipo, putz, será que eu falo sobre comportamento mesmo que eu não tenha estudado sobre isso, né? Porque eu falei, putz, eu quero ser reconhecida por isso, por falar sobre esse assunto, mas eu não tenho um diploma de psicologia, eu não fiz antropologia, eu não fiz ciências sociais. Então, eu não sei profundamente sobre nenhum dos temas, né? Que estão dentro ali do nicho comportamento. E ai, eu entendi que eu podia falar sobre esse tema sobre a minha perspectiva, sobre o meu olhar de vivência. Então, eu não precisava falar como autoridade. Isso também faz parte do meu como. Como eu vou falar? Eu vou me posicionar como uma pessoa que sabe tudo sobre o assunto. Não vou, porque eu não sei. Então, eu tenho que falar sobre a perspectiva ali de quem está vivendo, quem está aprendendo com aquilo, quem está compartilhando a sua jornada. Então, aqui, nessa quarta questão, a gente conseguiu nichar ainda mais o nosso conteúdo. Olha só o que eu escrevi sobre a minha questão, a minha pessoa. Eu falo sobre comportamento e lifestyle com mulheres de 20 a 35 anos que estão nessa jornada de autoconhecimento e transição para a vida adulta com toques de humor do tio do pavê, que é o meu tipo de humor. E ai, eu dei mais uma nichada, entendeu? Eu acabei nichando também o meu tipo de humor. E eu quero que vocês saiam daqui dessas quatro perguntas com um textinho igual a esse. Eu quero que vocês falem sobre o que vocês falam na internet, para quem vocês falam, como vocês falam. Essa é a ideia de responder essas quatro perguntas. Eu quero que vocês respondam caso vocês ainda não tenham respondido essas quatro perguntas. e depois finalizem com esse texto bem completinho. Eu quero dar uma pincelada rápida num tema que é super importante, mas para o vídeo não se estender tanto, eu vou tentar ser rapidinha. Eu quero falar sobre mercado, segmento e nicho. A gente já falou um pouquinho sobre a importância de se escolher um nicho, para você virar autoridade, para você ser respeitado por isso, para você ganhar mais por isso, ser um profissional mais valorizado no mercado. Mas eu quero falar agora como você pode usar um nicho de fio condutor para você conseguir falar sobre mais assuntos sem ficar parecendo uma louca esquizofrênica que fala de tudo um pouco e realmente ser conhecida por um tema específico que você fala. Então só para vocês entenderem o que é mercado, segmento e nicho. O mercado é uma parada mais ampla. Então existe o mercado de games, por exemplo, de beleza, de moda, de tecnologia, enfim, todos os tipos de mercado. Dentro do mercado existem os segmentos, que são caminhos que a gente pode escolher ali dentro daquela coisa mais ampla chamada mercado. Então, por exemplo, no mercado de moda você pode escolher falar sobre moda para mulheres. Moda é o mercado mais amplo, existe o mercado de moda masculina, feminina, infantil, sapatos, acessórios, enfim. E aí você pode optar pelo segmento moda para mulheres, por exemplo. O nicho já é um recorte mais específico dentro daquele mercado. Então você pode falar sobre moda para mulheres plus size, que daí já é um nicho. Ou você pode falar sobre moda sustentável para homens, sobre maquiagens veganas para mulheres negras. E assim vai indo. Quanto mais você afunilar e tornar o seu conteúdo específico, mais você vai conseguir atingir um público certo para você. Um público de qualidade, entendeu? E a importância de escolher o nicho, então vocês já sabem, a gente já conversou sobre, você consegue dedicar muito, muito, muito do seu tempo para um tema específico, aí você estuda muito ele, pesquisa muito ele, se torna um expert, ganha muito dinheiro, compra sua mansão, seu iate, seus carros importados. E aí o que acontece? Muita gente tem medo de escolher um nicho porque acha que vai perder trabalho com isso. Ah, eu não falo sobre todos os assuntos, então todas as marcas de todos os segmentos e mercados não vão vir fazer trabalho comigo. E que bom, né? Porque realmente, senão o público fica muito confuso, é bom realmente dar uma focada. Então essa é uma questão contraditória, porque, por exemplo, Mari Saad, Mari Saad fala basicamente sobre beleza, é o tema central dela. Mari Saad é milionária, gente. Ela é minha amiga rica, gente, porque ela escolheu um lugar para ela crescer, para ela evoluir. Ela não foi distribuindo a energia dela em vários lugarzinhos, ela focou num lugar só e construiu uma pirâmide de amor, dinheiro e sucesso. E aí é isso que acontece quando uma marca quer fazer um publi de beleza, ela vai pensar antes na Mari Saad do que em mim, por exemplo. E eu faço marcas de beleza mesmo assim, porque beleza está dentro das coisas que me interessam, que eu gosto de falar sobre, mas não é meu tema central. Então, eu não sou uma profissional que vale o tanto para o mercado de beleza quanto a Mari Saad vale. Está entendendo? E aí o que eu falei sobre você usar o seu nicho como um fio condutor para você conseguir falar de vários assuntos que tenham a ver com o seu universo, mas que não sejam exatamente aquele seu tema central, é o seguinte. Eu, por exemplo, quero falar sobre comportamento, mas eu também amo moda e quero falar sobre moda. Ai, quero falar sobre moda, mas eu também não quero que essa seja uma das coisas pelas quais eu seja reconhecida, mas eu quero poder falar sobre esse assunto. O que eu posso fazer, por exemplo? Eu posso fazer um vídeo sobre como as roupas que você usa podem influenciar de alguma forma na sua autoestima. A autoestima está dentro da minha pauta central que é comportamento. E aí a gente pega um anexo ali que é moda, junta tudo e faz um bem bolado, entendeu? Se eu quiser um dia assim falar sobre séries, eu posso fazer uma análise comportamental dos personagens das minhas séries favoritas. Eu posso montar uma playlist para te incentivar a sair da cama para me malhar. Então eu posso falar sobre música também. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Eu fiquei muito emocionada quando eu descobri isso. Minha coach maravilhosa arroba Bru Fioretti me ensinou isso. Eu fiquei muito, muito, muito emocionada. Inclusive, sigam ela também, que ela é maravilhosa. Ela dá várias dicas incríveis para quem quer criar conteúdo para quem quer fazer uma marca pessoal forte na internet que essa é uma questão maravilhosa de vocês estudarem branding pessoal. Enfim, o último ensinamento desse vídeo é quando você for começar a criar conteúdo, cria conteúdo com consistência. Não começa, para na metade, posta todo dia uma semana, depois não posta nunca mais, daí posta depois de um mês. Não faz isso. Eu vejo muita gente que às vezes tem mais talento do que outras, só que elas não são tão valorizadas porque elas acabam sumindo ali e não mostrando quem elas são. Porque se você não mostra regularmente do que você é capaz de fazer, as pessoas esquecem, a galera cai no esquecimento. E eu vejo às vezes essas pessoas que não são tão talentosas na minha visão ali quanto aquelas outras que têm muita consistência e que fazem a coisa ali com muito amor e muita paixão e elas conseguem o sucesso enquanto essas outras acabam esquecidinhas aqui, entendeu? Isso é uma pena porque, gente, é isso. Precisa existir consistência, determinação, muito foco, todas essas coisas clichês que a gente sabe, mas que são as coisas que vão te dar esse diferencial também. Quando vocês começarem a criar um tipo específico de conteúdo, dá um tempo de mais ou menos uns três meses para vocês conseguirem entender a resposta do público, saber se as pessoas estão gostando, se elas não estão gostando e conseguir coletar uma quantidade suficiente de dados para vocês verem o que vocês precisam melhorar ou não. Essa é uma dica de ouro, gente. Eu vejo muitas vezes as pessoas criando formatos novos de conteúdo, postando coisas diferentes, mas elas postam durante uma semana, durante duas e desistem porque acham que as pessoas não gostaram, as pessoas, não sei, não curtiram, não deu tanto retorno. Você precisa dar tempo para as pessoas se acostumarem com aquele tipo de conteúdo novo, haver novas versões de você e daquilo que você apresenta. Então dá pelo menos aí uns três meses para você fazer esses testes e vendo o que funciona e o que não funciona de verdade. Pensa direitinho em tudo que a gente falou nesse vídeo, no próximo a gente vem com mais exercícios para você conseguir chegar num modelo final de quem vai ser você na internet e aí começar realmente a botar a mão na massa para criar esses conteúdos, mas primeiro é importante mesmo fazer essa parte de planejamento para você conseguir se destacar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um beijo para vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar um like nesse vídeo para me ajudar e é isso, gente, até amanhã. Beijo!